Eu não quero escrever Mas uma canção às vezes é brutal Nunca mais virei aqui O meu coração às vezes é brutal Manhãs que eu acordo com seu nome E noites que eu aguardo sua mensagem Manhãs que eu acordo com seu nome na cabeça Na cabeça Te esperei Te esperei Te esperei Te esperei Te esperei Nunca mais virei aqui Eu não quero escrever O meu coração às vezes é brutal Manhãs que eu acordo com seu nome E noites que eu aguardo sua mensagem Manhãs que eu acordo com seu nome na cabeça Hãs que eu me lembro Hãs que eu falo com seu nome na cabeça E noites que eu falo com seu nome E noites que eu falo com seu nome E noites que eu falo com seu nome A CIDADE NO BRASIL